Música Superior Tribunal de Justiça entende que comprador de imóvel com uso capião reconhecida deve ser citado como lites com sorte necessário em ação recisória contra a sentença procedente de uso capião. A terceira turma do STJ firmou esse entendimento ao prover recurso especial para julgar procedente ação declaratória de nulidade ajuizada por casal que comprou um imóvel rural anteriormente discutido em ação de uso capião. No caso, anos depois da uso capião ser reconhecida em sentença, uma ação recisória contra essa decisão foi julgada procedente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Como resultado, houve a emissão na posse pelos autores da recisória, que são herdeiros da parte que havia perdido a ação de uso capião. Depois, o casal comprador do imóvel rural com uso capião reconhecida buscou a anulação da sentença procedente na ação recisória, alegando que não foram citados no curso desse processo. No STJ, o relator do recurso especial, ministro Moura Ribeiro, considerou irrelevante que o casal não tenha integrado o processo originário de uso capião. Para o ministro, o casal está inevitavelmente vinculado ao resultado da ação recisória, pois o acórdão proferido repercute e retira o imóvel por eles adquirido. Assim, por unanimidade, a terceira turma julgou procedente o pedido do casal de anulação da recisória, restabelecendo a sentença favorável na ação de uso capião. Legenda Adriana Zanotto